Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e voltei hoje para estar fazendo uma nova receitinha com vocês. Olha só, um bolo de fubá cremoso, muito delicioso. É super fácil de fazer, poucos ingredientes, olha, a gente já faz um bolo que fica muito gostoso. Esse bolo não fica seco, né, porque tem uns bolos de fubá que fica muito seco, esse ele não vai ficar seco, ele vai ficar cremosinho. Olha só, os ingredientes que a gente vai estar usando, eu vou deixar tudo anotado na descrição do vídeo. Eu vou estar batendo no liquidificador, como meu liquidificador é pequeno, não é grande, eu vou começar batendo os líquidos e vou estar mexendo na mão, numa bacia, os líquidos com os outros secos, porque o meu liquidificador não dá para bater tudo junto, ele é pequeno, mas se o seu der, pode bater tudo no liquidificador. É bem fácil, rápido, vou estar começando com vocês. Bom, vou começar colocando os ovos, são quatro ovos, vou estar deixando depois na descrição certinho para vocês. O açúcar, também gosto já de bater para ele dissolver bem, para não ficar os... eu estou usando açúcar refinado, são duas xícaras de açúcar. A margarina, são duas colheres, coloquei, olha, duas colheres bem generosas de margarina. muito fácil de fazer, né? O leite, eu vou estar usando quatro xícaras de leite. ó, aqui tem duas xícaras, aqui mais duas xícaras. Então, eu já vou estar batendo esses ingredientes, depois, antes de tirar do liquidificador, eu vou estar colocando a farinha de trigo, que são só duas colheres. Primeiro eu vou estar batendo esses ingredientes, já volto para mostrar para vocês. Olha, bati por um minutinho, ele fica assim mesmo, meio espumoso. Agora, eu vou estar colocando as duas colheres de farinha de trigo. E eu vou estar deixando para estar misturando na bacia o polvilho, o coco e o fermento. Eu vou bater isso aqui bem batidinho, vou estar despejando numa bacia para estar misturando os outros ingredientes. Ó, terminei de bater. Se o seu liquidificador for grande, você termina todo o processo no liquidificador. É que o meu é super pequeno e não cabe em tudo. Agora, aqui, ó, vou estar colocando o fubá. Vou mexer bem para dissolver. Ele fica a massa bem líquida. É líquida mesmo. Muito fácil, né? Ó, vou estar colocando o coco. Eu estou... O fubá, eu não falei, né? O fubá é uma xícara e meia de fubá. Todas as minhas xícaras que eu estou usando é de 200 ml. O coco, eu estou usando um pacotinho de 100 gramas de coco na hora. Muito fácil de fazer, né? Hum, cheirinho de coco fica gostoso, né? E agora, eu vou estar usando uma colher de frumento em pó. Vou misturar bem. Não tem muito segredo. Super fácil. Fica maravilhoso. Vocês vão ver depois do resultado final como fica gostoso. Bem cremosinho. Ó, agora, já misturei bem. Eu vou estar untando uma forma com bastante margarina e vou estar passando farinha de trigo para estar colocando essa massa. Untei bem a forma, olha só. E agora, eu vou estar despejando essa massa aqui dentro. A massa fica assim, ó, bem líquida. Ó, é assim mesmo que ela fica, tá? Tirar um pouco dessa margarina com o coco que ela fica aqui em volta. Hum, muito gostoso. O meu forno, eu já deixei pré-aquecendo a 200 graus. Ele já está ligado. Agora, eu vou estar colocando a forma lá. Olha só. Já deixei aqui o forno ligado. Vou estar colocando a forma lá dentro. E esperar. Agora é só esperar. Essa gostosura fica pronta. Um bolo delicioso de fubá cremoso. O bolo ficou prontinho, olha só. Deixa ele ficar douradinho. Ele está bem quente. Eu vou deixar ele esfriar. Para estar cortando. Se eu estar cortando ele assim, quentinho, ele vai meio que esfarelar, né? Então, eu vou deixar ele ficar bem friozinho. Para estar cortando e mostrar para vocês. Ficou prontinho o bolo. Olha só, que delícia. Esse bolo é muito saboroso. Muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem dessa receitinha. Essa foi a receita de hoje. Bolo de fubá cremoso. Em breve, a gente vai estar voltando com mais receitinhas para vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Tchau.